Fala meu rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Galera, hoje como é que nós tá? Cenáriozinho hoje totalmente diferente Hoje, finalmente, vamos fazer aquela primeira carrada do asfalto Como se diz, o tapetão preto Vocês viram aí nos últimos dias que eu tava tentando preparar o carro O máximo possível pra gente tá vindo carregar o asfalto Esse primeiro momento eu não vou viajar, certo? Vou levar aqui, não é pra dentro mesmo da cidade É pra um pouquinho mais afastado, certo? Mas não é a distância tão longa, distânciazinha curta Por quê? Primeiro, meu caminhão nunca carregou asfalto Vocês viram aí, estão acompanhando essa sériezinha aí Desde o começo, que eu tô ajeitando o caminhão todinho Então, eu quero primeiro carregar, ver como é que ele vai sair Agora que eu vou carregar, vai ser maneiro Vai ser, eu acho que em torno de 14 a 15 mil quilos Maneirinho, né? Porque a gente tá acostumado que é, às vezes, 20, 22 de asfalto Ainda bem que não tá tendo mais isso Eu expliquei no vídeo anterior pra vocês E é isso Já tô aqui já na usina de asfalto, certo? Cheguei aqui em torno de uma... Saí de casa umas 4 horas da manhã Cheguei aqui, vou já saber ali como é que tá ali a vez Já chegou já vários carros Porém, a gente tá aqui Tava ajeitando aqui umas coisas ainda no caminhão Vocês viram aí, a gente colocou a lona, né? Já... Ainda não coloquei as ligas Tenho que colocar as ligas Tava limpando ali o basculhante Que ainda tava todo sujo de material No último vídeo, eu já tirei Eu não lembro se eu já tinha mostrado Que eu tinha tirado a manta Porém, eu já tirei na semana Vou mostrar aqui pra vocês Olha aí como é que tá O basculhantezinho tá precário, né, pô? Mas é isso aí Devagarzinho a gente vai ajeitando Né? Vai ficando do jeito que a gente quer A gente já deu uma reformada já bastante Vocês devem ter visto aí nos últimos vídeos Né? Então é isso aí Eu vou... Eu vou agora Esse daí como é que tá o carro Hoje Acho que essa aqui vai ser a foto de capa, hein? Olha aí Esse daí é como tá o carro hoje O carro, como vocês sabem Todo sujo Passei só água nas rodas Passei água na descarga Porém Pneu suja tudo Fui pra ali pra Descarregar Material que tava aí Não gravei pra vocês Foi logo cedo E... Sujei logo os pneus Logo tudo E... É isso aí Não adianta Do jeito que ele tá agora Não adianta tá passando pretinho Porque não... Não dá certo Porque vai sujar tudo O caminhão tá sujo Talvez eu volte pra... 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 Pra Pissarra E... Não adianta Não adianta Se passar pretinho Essas coisas tudinho O cara tem que tá aqui Fissurado Direto Esse daí como é que a gente tá hoje Daqui a pouco vai começar o carregamento Acho que umas 7 horas Agora deve ser umas 6 horas e pouquinho Umas 9 horas mais ou menos Acho que a gente tá carregando Vou de boinha É, vou de boinha Primeira carralha Nunca carreguei Vou ajeitar mais umas coisas aqui Vou saber ali como é que tá Às vezes Aí daqui a pouco Volto com vocês Pra falar mais detalhes Beleza? Valeu É nóis Partiu Carregar tapetão preto E aí galera Já entrei Já entrei agora pra... Pra carregar Tô aqui dentro agora Nem sei se eu vou poder gravar aqui dentro Vou tentar meio que gravar aqui escondido Pra não dar... Pra não dar busto, né? Ficar complicado Vou tentar mostrar aqui um pouco pra vocês Acredito que o meu carregamento Eu acho que eu não vou conseguir mostrar pra vocês Certo? Mas eu vou mostrar pra vocês O carregamento do carro da frente Beleza? Porque aí... Como eu vou ter que ficar prestando atenção Eu tenho que ir pra frente, pra trás Daqui a pouco eu mostro pra vocês E tá com quase tempo que eu não trabalho com asfalto No meu carro No meu caso aqui é a primeira vez no meu caminhão, né? Eu já vim algumas vezes com o meu pai Então... Eu vou mostrar pra vocês o carregamento do caminhão da frente Como é E depois... Quando estiver mais tranquilo Se já tiver pegado o macete tudinho E vai que mudou alguma coisa Não sei Aí eu vou e mostro o carregamento... Meu Beleza? Pra vocês Vou ver se depois Quando eu vim com o pai Alguma cor do tipo Eu peço ele pra... Pra gravar Então basicamente é assim Aqui, ó Esse cilindro bem aqui Fica... O material todinho Fica brita Pó de pedra Acho que não sei se vai pó de pedra Nem sei se... Tô falando certo Vá aqueles materiais ali Vá areia grossa Vá qualquer material Certo? Eu não sei nem dizer qual material que vai Certo? Se vai arisco Se é areia grossa aqui dali Ou se é pó de pedra Não tô... Não tô lembrado agora Mas depois eu vou me informar E vou passar pra vocês Enfim... O material mistura ali Certo? Do que ele mistura Ele entra lá pra dentro Daquela... Daquela outra máquina ali, ó Lá onde ela mistura Aí entra o cap Certo? Ali é alta temperatura Aí tem a esteira Essa esteira aqui, ó Leva lá pra cima E entra dentro desse cilindro aí Dentro desse cilindro Se eu não me engano Ele enche até... Até... 10 carros Se eu não me lembro Se eu não tô enganado Das vezes que a gente carregava aqui Eu acho que carregava 10 carros Com 20 toneladas Eu acho que seria isso Se ele tiver todo cheio Certo? Mas ele sempre armazena um pouco Eles nunca deixam cheio Armazena um pouco E já vai logo Carregando os caminhões Que se eu não me engano É pra não secar o material É pro material sempre Tá se misturando É uma coisa assim Depois eu vou pegar mais informações Porque essas informações que eu tenho É quando eu era... Era menino Não tinha nem carteira Vinha pra cá mais o pai Aí a gente ficava Na curiosidade Ficava perguntando, né? Ficava perguntando pra um, pra outro Como era o sistema Muita coisa já mudou, né? Então... Depois eu tenho que atualizar as informações E passar pra vocês Aqui... Aqui... Essa cabinezinha aqui É da balança Ele aqui que fala Pra... Pra você colocar o carro Pra frente e pra trás Como é que funciona? Uma buzinada É pra você colocar o carro pra frente Você vai na balança Aí ele vai buzinar Você para o carro Pronto Ele vai encher a dianteira Aí ele dá outra buzinada Você vai pra frente de novo Ou pra ele encher a traseira Duas buzinadas Ele... Você vai pra trás Pra ele encher o meio E depois fica verde Libera o carro Eu não sei se a nota Estão pegando aqui Ou se estão pegando lá fora É... A lona Eu vou enlonar aqui dentro Né? Eu falei pra vocês Acho que só tá dando Acho que uns 30 quilômetros Mais ou menos Daqui pra onde eu vou carregar Pra onde eu vou descarregar Né? E é isso aí Devagarzinho É... Sei que esse vídeo Eu acho que não vai ficar Tão explicativo Porque... Tá sendo muita novidade Primeiro pra mim Então quando eu pegar O macete todinho Eu trago Bastantes detalhes aí Pra vocês Ah... É... Em cima do basculhante Não sei se eu falei pra vocês Eu passei Óleo diesel Tem duas coisas que dá pra se passar Óleo diesel e óleo queimado Certo? Que fica melhor pra descer o material Passei óleo diesel Passei 2 litros de óleo diesel É... Pra melar o basculhante todinho Certo? Eu acho que vocês viram Que tinha um caio de mancha Em cima do basculhante Aqui dali era óleo diesel Não sei se eu expliquei pra vocês E é isso aí Daqui a pouco A gente Faz o famoso carregamento Tapetão preto É isso aí Então daqui a pouco Eu trago mais pra vocês Com mais informações E mostro pra vocês Pilonando o carro Vou até demorar um pouco Pra mostrar pra vocês Que eu vou agilizar Mas Porque no último vídeo Eu não mostrei pra vocês A... Eu colocando as ligas Então eu vou ter que furar Aqui a lona Pra me colocar as ligas Beleza? Valeu! E aí galera Já tá carregando Já da frente Ó Como é que tá aí? Ali... Ali é o silo Que eu tava falando pra vocês Tá rodando Misturando o asfalto Esse daí Acho que é uma carreta Do picape Acho que não é Deixa eu ver se Ele abre Pra vocês verem O asfalto caindo Vai cair bem aqui no meio Tá vendo? Tá caindo lá o asfalto Tá vendo? Esse daí eu acho que Como o silo Acho que não tá Totalmente cheio Ele demora mais um pouco Mas A reta é rápido Questão de Quinze minutos Vinte minutos Tá ó Parece que ele deu duas Aí ele vai dar ré Pra encher o meio agora Ó Tá Agora vai encher o meio Acionou a sirene Parou Entendeu? Agora ele vai encher o meio Entendeu aí como é? Não é coisa de outro mundo não Não é coisa de outro mundo não Tinha vontade de deixar a GoPro Lá em cima Pra gravar pra vocês Mas eu tenho medo Por causa que às vezes já aconteceu Do cara errar E cair asfalto em cima da testana Então se cair asfalto em cima da testana Ou em cima do celular Ou de celular não Desculpa Em cima da GoPro Acaba a minha GoPro Porque a temperatura é alta Se eu não me engano Aí tá saindo mais ou menos Com 180 graus 250 graus Entre 250 A 180 graus Se eu não tô enganado Tá saindo dessas temperaturas Mais ou menos Então é isso aí Daqui a pouco eu vou começar A carregar Acho que vai liberar agora o carro E eu já enlando pra vocês O carro já tá saindo Então já é eu Na hora que ele me liberar aqui Eu já vou Galera Mais uma curiosidade pra vocês A salto já tá caindo Pronto Agora eu Coisou Pra frente Até Uma curiosidade Aqui tem uma balança Não sei se isso der Vai dar pra vocês verem Já não tá mais o peso O peso O peso bruto do meu carro Deu 9 mil 9 mil e quinhentas 9 mil e quinhentas e oitenta Eu peso oitenta quilo Setenta e oitenta Então Deu Nove mil E quinhentas toneladas O meu carro Agora tá com quinze Que aí Falou O valor bruto Certo O vídeo não ficar tão longo Olha Já tá enlonando ali O vídeo não ficar tão longo Depois eu mostro pra vocês Acho que eu vou mostrar Eu já carregado lá fora Não sei Porque eu vou enlonar aqui dentro Pra pegar logo a nota Chegar lá fora Eu vou e paro E mostro pra vocês Como é que ficou Beleza? Rapaziada Carreguei agora O anelzinho carregado Passei a lona aqui mesmo Só pra Dizer que passei Ainda falta ajeitar ela todinha Certo? Passei mesmo só a lona aqui Pra não Ficar mesmo parado Mas é isso aí Vai ficar mais ou menos assim Falta só ajeitar ela todinha Botar mais liga Tava procurando ali Minhas ligas ali Mas não achei E é isso aí agora Agora Carregou Agora partiu Descarregar Lá ainda não sei Lá onde é direito ainda Foi o carro na minha frente Vou ver se eu espero ele Ele mandar a localização Né? Essa primeira carrada aqui Eu não vou gravar tanto Se eu colocar outra Hoje eu carrego a segunda carrada Pra vocês E mostro Andando com o carro Porque essa daqui Agora eu vou com mais cuidado Vou Prestando mais atenção Vou focar Ver como é que o carro vai se comportar Né? É Placamente besteira Mas eu Todo cuidado é pouco, né? Então é isso aí Assim que estiver chegando lá Eu mostro pra vocês Como é o descarrego E agora eu vou atravessar Isso daqui Que é chato Que sofre Beleza? Então Daqui a pouco Trago com vocês Mais notícias É galera Você pensa que é só Só empuxado E que a gente passa perreio Mas não é não Olha aí Atolei E foi bem atoladinho, viu? Não foi atoladinha rabesta não Vim de boa Procurando aqui o endereço Outro caminhão atolou aqui Aí fui desatolar Fui ajudar o cara, né? Não, vou ajudar a desatolar Desatolei Mas na hora que eu fui sair Aí fiquei Foi pior Foi pior Basicamente Perdi a vez Mas dá certo O que quiser O importante é sair Ela tá andando pra frente e pra trás Mas ela tá querendo cavar Pra trás é alto Não vai Carregado E pra frente aqui Quanto mais vem pra frente Mais ela afunda Aí tá Tá foda Esperar agora ali Ele Descarregar E se ele me empurra vazio Ou sem cabo Mas é isso aí Pé que vai dar certo Sem quebrar nada É alguma coisa Ah, nem mostrei pra vocês Carregada Atirei a lona Carrozinho de asfalto Tem Matéria que eu acho Cheiroso, viu, mano? Opa Cheiroso demais Asfalto É isso aí Desse 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 Sai aqui Pra poder Descarregar Atirei já o para-choque Tirei o para-choque já Tirei sozinho Tem que mudar esse para-choque Tem que buscar o outro Porque esse daí é pesado demais Pra trabalhar Então é isso aí Na hora que eu sair aqui Eu vou e mostro pra vocês Lá descarregando Provavelmente vai ter um carro Na minha frente descarregando Agora o segundo Aí eu já mostro pra vocês Carregando lá Não sei se vai voltar pra buscar a outra Já tô vendo se vai precisar Pra avisar vocês Cuida! É, rapaziada O negócio Tá cada vez mais feio Entendeu? Cada vez mais feio Vocês viram aí Não sei se eu vou cortar em dois vídeos Não sei como é que eu vou fazer Tô com a cabeça Basicamente aqui Mas olha aí como é que tá Aqui ela cavou um pouco Mas aqui o caminhão ainda vem um pouquinho pra trás Ele tava aqui Ainda foi tudo isso daqui pra frente Mas Quanto mais vai pra frente Mais afunda Esse lado daqui Eu botei uma pedra aqui de baixo Que ficou boa Mas quanto mais ele vem Ele não sobe Ele dá um batente Cavei já que só porra esse batente E nada Aí o cabo de aço que arrumaram O cabo aí fino Presta Esse vem outro aí E nós vamos lá É Atolado com asfalto É isso aí Pra quem não viu Não sei se eu vou cortar Vim pra cá Porque Eu tinha outro caminhão atolado Bem ali O primeiro Agora o segundo Fui desatolar Desatolei Vim pra cá Do jeito que eu vim Eu peguei Tava com medo de ir pra ali Mas ali tava aparentemente mais duro Mas o chão é todo enganoso Fui pra ali Vim pra cá Não sei como Na dianteira do caminhão Tava mais pra cá Quando chegou aqui Afundou Do jeito que afundou Só meti a ré Fui pra trás Não é que pra ir pra frente É complicado Mas fui Do jeito que eu tava indo O caminhão começou a A ciscar Aí eu não Vou pra frente Olha Nesse negócio de ir pra frente Aí começou a afundar Começou a afundar Vai pra trás Vai pra frente Outro caminhão Tentou empurrar atrás E nada E nada E nada Já desenlundei E espera aí Era pra botar outra viagem Perdi Não vou botar outra viagem Botar mesmo Só essa daqui E não sei nem que hora Vou terminar Mas isso daí Desanimar não Fica meio triste Porque Querendo ou não Atolado Empalhado desse jeito aqui O medo de sair Quebrar alguma coisa Mas se Deus quiser Vai sair Vai dar tudo certo Não vamos Quebrar nada Ficar forçando Mas É um negocinho chato É um negocinho chato Negocinho chato Que a gente tem que tá Dependendo dos outros O cara da prefeitura daqui Retornou a Quirais Falou que talvez Depois do almoço Mande uma Mande uma reta Uma reta pra cá Pra Tentar ajudar Se ele mandar De um jeito ou do outro Sai Manda o pai vim Manda o pai vim pra cá Tá aqui perto Ele tá meio zébio Manda ele vim pra cá Pra tirar o material daqui Botar Botar no outro caminhão Não dá um jeito Despejar não pode Né Asfalto Porque senão Perde o asfalto todinho Prejuízo Pra empresa É pior Né Então Isso daí Vai dar certo Dá certo Isso daí É o jeito que tá O diferencial Rata 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 Encostado Aqui Pô Aqui ele não tava desse jeito Aqui eu tinha feito Uma rampa Uma rampa todinha Lá do começo Tinha feito uma rampazinha Pra vim pra cá Quanto mais ele vem Ele não sobe a rampa Ele afunda 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 Aí só afundando Aí só afundando É foda Aí aqui ainda é mais alto Ali é duro Aqui se você bater aqui É duro Mas afunda do mesmo jeito Não sei porquê Acho que embaixo Só arisco Do raio pra cá Nego Não tá dando é sono E fome Já traz ali de alguma coisa Pra almoçar Mas quero ver se eu tiro Pelo menos E se empaia logo aqui Então é isso aí Daqui a pouco Mostrando pra vocês Mais atualização Mostrando pra vocês Como é que tá aí Como é que vai ser Como é que vai ficar Acredito que não já dá pra me gravar Pra vocês Já tô falando Mas eu mostro pra vocês Depois como é que tá o buraco Aqui Vai ficar o buraco Beleza É nóis Galera Bem rápido aqui Pra vocês terem ideia Como é que foi Vamos botar aí Depois eu vou baixo Vamos botar pra frente Pra vocês terem ideia Como foi Um caminhão lá na frente Outro caminhão aqui E uma máquina atrás Me puxando Tô aqui suado De sol Depois eu mostro pra vocês Como é que ficou o buraco Rapaz E quase não sai Quase não sai A máquina tentou Só a máquina Não saiu de jeito nenhum Aí Foi outro caminhão Não deu certo também De jeito nenhum Aí botamos mais um na frente Aí agora ainda Não tô bem desatalado Vou sair agora aqui Acho que vai dar certo Acho que vai dar pra me gravar Agora pra vocês Espera aí Segura aí Espera aí É isso aí Ô maravilha É doido Só em ter saído Sem palavras Só em ter saído Vou manobrar aqui o carro agora Já tô no asfalto Vou manobrar agora o carro E vou tentar chegar lá Na acabadora Aí daqui a pouco Eu falo com vocês Beleza? É isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Ontem eu saí Saí meio tarde Lá do desatoleiro Né? Era uma 4 horas Ainda fui descarregar A máquina atorou E... Sei que deu muito trabalho A primeira carralha Porém deu certo A gente saiu Não tive nenhum prejuízo Em questão de pé pra carro Amassar alguma coisa Tudo certo Beleza? E... Eu ia gravar pra vocês Aonde eu atolei Porém a máquina cobriu Né? Porque ficou um buraco muito grande A máquina cobriu E não dava mais pra mostrar Nada pra vocês Então fui pra casa Com um pouco de material Apregado em cima do basculhante E... Fui desapegar Terminei de tarde Terminei mais de 8 horas da noite Tava tentando botar meu carro Pra aqui Seguro que os próximos vídeos aí Vai tá recheado Viu? Então é nóis Valeu Se inscreve no canal Assine o sininho das notificações Deixem nos comentários Acompanha Me acompanha lá no... Instagram Que saem atualizações Basicamente no tempo real Hoje mesmo Já postei stories Mostrando que tava vindo hoje Novamente aqui pra... Pra Stalin Pô Pra usina de asfalto Né? Pra carregar E é isso aí É nóis Valeu Fui